1º de Agosto de 2019 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, viveis no tempo da grande batalha espiritual. Não vos esqueçais, nas mãos o Santo Rosário e a Sagrada Escritura, no coração o amor à verdade. Os infiéis crescerão a cada dia e a verdade de Deus será desprezada. Vós que sois do Senhor, anunciai o Evangelho do Meu Jesus e os ensinamentos do verdadeiro Magistério da Sua Igreja. A Luz da Verdade vencerá as trevas da mentira. Meu Jesus é a Verdade Absoluta e o pequeno rebanho que se manter fiel contribuirá para a vitória da Igreja. Buscai forças na oração e na Eucaristia. Grandes verdades de fé serão desprezadas e muitos abraçarão aquilo que é falso. Sou a Vossa Mãe Dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Coragem! Meu Jesus precisa de cada um de vós. Avante na verdade! Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz! Amém. Amém. Amém.